Com a gloriosa paz do Senhor Jesus No livro de Gênesis Capítulo 2 Versículo 7 Deus formou o homem do pó da terra Eu creio que Deus naquele momento Ajuntou o pó, juntou ali a terra E começou ali a separar os pedergúrios, os gravetos E hoje o Espírito Santo ele continua fazendo a mesma coisa Ele nos pega De vez em quando para amassar Então ele começa a separar Aquilo que está atrapalhando De chegar até a presença de Deus Vai tirando ali os vícios Aquilo que impede Você de chegar à presença dele É assim que acontece pelo mover do Espírito Santo Um barro Nas mãos do oleiro Barro Nas mãos do oleiro Tem que ser separado Tem que ser separado Tem que ser amassado E bem preparado Pelas mãos do oleiro Barro 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 Nas mãos do oleiro Barro Nas mãos do oleiro Barro Tem que ser amassado e bem preparado pelas mãos do oleiro Não pode haver nenhum grão de areia Não pode haver nenhuma impureza Porque senão ele volta Porque senão ele volta Porque senão ele volta Para as mãos do oleiro Porque senão ele volta Porque senão ele volta Porque senão ele volta Para as mãos do oleiro Para ser amassado Fica remodelado Volta transformado Pelas mãos do oleiro Para ser amassado Fica remodelado Volta transformado Pelas mãos do oleiro Não pode haver Não pode haver nenhum grão de areia Não pode haver nenhuma impureza Porque senão ele volta 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 Para ele Para ele São todas Todas as coisas Para ele toda honra Para ele Todo louvor Eu agradeço a oportunidade